Sábado 27 de janeiro de 2024, atenção para a previsão do tempo, máxima de 27 graus, mínima de 23 graus, 20% de chance de chuva. Eu acredito que vai chover, eu acredito que deva ter bem mais do que 20% de chance de chuva. E aqui meus queridos, vejam a beleza do Lírio da Paz, que é uma planta maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu quero pedir para todos nós nos unirmos diariamente em uma corrente de orações, para que as pessoas que precisam da cura, as pessoas que precisam da saúde, encontrem a cura, encontrem a saúde, em nome de Jesus. E também quero pedir a Deus sempre para as pessoas que lutam pelo bem, pela justiça, pela verdade, para serem vitoriosas, sempre, em nome de Jesus. Um Sábado abençoado a todos do canal. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoado a todos do canal.